Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta na nossa maravilhosa campanha aqui Jogando com um Esparta Imperator Rom para Lucens mais uma vez aqui no canal do Waka E galera, lembrando tá, se você gosta dessa série deixa aquele like, dá aquele apoio aqui pro canal E eu quero chamar, convidar você também a participar de todas as redes sociais do canal Inclusive participar da plataforma roxa onde eu faço várias lives lá de vários jogos Enfim, muito conteúdo exclusivo pra lá inclusive, tá bom galera? Então participa lá, me segue lá, lives geralmente nas sextas e sábados a partir das 19h Mas eu costumo sempre anunciá-las tanto no Twitter quanto no Discord Então me acompanha lá no Discord que além de trocarmos uma ideia, você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando, tá bom galera? Então beleza, o que que acontece aqui galera? Hora de nós finalizarmos essa guerra, tá? Vamos fazer o tratado de paz aqui, infelizmente eu não vou ser capaz de pegar essa província Deixa eu até ver o que que tem nessa província Ah, três de pop só Não é horrível não pegar ela não Vamos pegar todo o resto aqui Vou controlar vários fortes que provavelmente eu vou destruir Então, ok? Nós queremos isso, vamos pegar todas as opções aqui pra diminuir o agressivo expansion Agressivo expansion, agressivo expansion, agressivo expansion E por enquanto é isso O jogo tá pausado, né? Tranquilo Ah, eu tenho acesso militar com esses caras aqui Eventualmente, tá galera? Eventualmente eu tenho que declarar guerra nesses caras, de alguma forma Esse cara aqui é amiguinho do Egito, então não dá pra fazer nada Esse aqui é o Egito, então também não dá pra fazer nada Isso aqui é a Macedônia, tá galera? De qualquer forma aqui a coisa tá complicada E se eu declarar guerra em Atenas, agora A revolta macedônica entra na guerra A revolta macedônica é você Você tem quantos exércitos? Muito poucos Muito poucos Na verdade, muito poucos Quer saber? Ei, você Hora de fabricar um clay Vamos fabricar um clay aqui Onde tem mais pop, tá bom? De repente a gente pega essa revolta macedônica aqui É que chegar aqui vai dar trabalho Mas se der, por exemplo, pra chamar a Trássia aqui Alguma coisa assim Vou chamar eles pra guerra Eles cuidam disso aqui E nós podemos, por exemplo, vassalizar esses caras Não sei, alguma coisa dessa forma Tá bom, galera? Então, beleza Esses caras já estão aqui O que eu vou fazer? Eu vou colocar eles Eu vou... Let's bend Ah, eu tô em guerra Não posso sair da... Crap Oh, crap Ah, importante, galera Importante, importante, importante Vamos destruir alguns fortes aqui, né? Muitos fortes aqui Isso aqui é montanha Eu acho que esse forte aí compensa manter Então, isso aqui é rios Também compensa manter Isso aqui é planície Planície, com certeza Oh, um forte nível 2 aqui 1, 1 Esse aqui é 2 Esse aqui é 2 1, 5, 1 Tá, eu não quero manter esse forte aqui, não Vamos tirar ele Vamos tirar esse aqui também Aqui eu não tenho nenhum forte, né? O que é ruim Aqui eu tenho um Tá em planície, mas... Não vejo lugar melhor pra se ter Talvez aqui fosse melhor Um pouco Acho Que eu preciso manter esses caras Realmente acho Aqui tem 20 de pop Aqui tem 30 Tá bom Então vamos lá, galera Vamos construir algumas coisas aqui Aqui eu quero mais um marketplace Pra aumentar A assimilação Desses caras Aliás, não, galera Eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma coisa um pouquinho Diferentinha Jack tree Posso pegar isso aqui? Ahn... Atemos hortia O que que isso faz? O que é a tema... Atem... What? Não... Eu não quero gastar 200 de dinheiros Nisso nesse momento O que eu vou fazer aqui, galera É uma estratégia Que muita gente falou pra eu usar Que é construir aquedutos Tá, galera? Por quê? Aquedutos basicamente Aumenta a quantidade de população máxima Que eu posso ter numa província E aumentando a quantidade De população máxima Inclusive eu estou acima Do meu limite aqui, né? E aumentando a quantidade De população máxima Que eu tenho na minha província Além de gerar mais coisas Eu vou gerar maior capacidade Por exemplo De segurar escravos aqui O que significa Que eu posso pegar E tentar migrar escravos Pra essa região Eu vou ter um monte De população aqui Então além de assimilar Eles mais rápido Eu vou ter mais exército Eu vou ter mais taxas Eu vou ter mais tudo Tá bom, galera? Então a gente vai fazer isso Por enquanto eu não posso importar Nada pra cá Aqui eu posso importar alguma coisa Na verdade Várias coisas pra cá O que eu quero? Ah Deixa eu olhar uma coisa Tem algum Não, não tem O que eu quero importar Por ali, galera? Coisa que nos dê Felicidade Primeiramente Eu quero deixar primeiramente Os nobres felizes O que eu tenho aqui? Erdman Vinho Isso aqui Iron Ok Ter dois irons aqui É maravilhoso Mas infelizmente Ninguém tá vendendo iron Que é uma porcaria Precious metal Também ninguém Isso aqui é da National Freeman Output Freeman Output Sempre é bom, tá? Sempre é bom Mas eu já tenho mais um aqui Eu já tô com bônus Então Na verdade Não é nem bônus, né? Isso aqui é Citizen Happiness Glass Não vai adiantar Isso aqui eu tenho Marmory 35 E Cloth 35 Marmory salvo engano Tirania E Cloth da oratória Vamos com o Marmory Vamos pegar de algum lugar aqui Pode ser de Cártago Tá tranquilo Ok Anda, Marmory aí, por favor Outra coisa interessante Se tem É Base Metals Isso aqui é da Local Freeman Happiness E ainda dá Light Infantry Offense Base Metals Vamos comprar aqui Beleza? Compramos E outra coisa Que é interessante ter Será que o Wound Vale a pena? Pra ter mais e menos Power Acho que não Citizen Happiness Não seria ruim E dá pra eu pegar Justamente Spice Que é bem caro Vou pegar Spice Aqui de alguém Cártago também Beleza Importei tudo lá Aqui eu tenho uma rota Não, aqui eu não tenho uma rota Então esse lugar aqui Vai ser um dos lugares Que vai me dar mais trabalho Inclusive aqui tem 19 De Pop Tem um Forte aqui Estou pensando seriamente Em desfazer desse Forte Galera Tá Desforte que talvez Tá bom Deixar o tempo passar E eu quero ver quanto de grana Aqui que vai modificar Pra gente Um Ducato só Alguém quer comprar vinho Quem é você? Dgeia E Epidals Tanto faz Principalmente a gente vai atacar esses caras Não Então de boa Minha relations Quem é você? Quem é você? Pô Luz Whatever Quer comprar isso aqui? Comprei É nóis Por enquanto estou perdendo dinheiro Poderia diminuir a manutenção dessas coisas Mas sei lá Isso não faz muita diferença Uns 15% de Garrison Wood De Cartago Só vai Vamos vender o Wood Já que eles querem Já que eles se fazem Tão necessários Isso aqui tá ok Isso aqui pode se reunir aqui O que você quer? Vinho Ok Pagar esse vinho aqui também Aqui é o Ficou Commander Não Os caras vão estar tudo junto Relaxa Seria interessante aqui também Eu criar um pouquinho mais de navios Perfeito Ok O que que tá rolando? Esse cara vai perder 20 de lealdade E Esparta perde 50 de dinheiro Bom Eu De qualquer forma Esparta perde 50 de dinheiro Basicamente isso O que que tá rolando? O que que esse cara fez? Ajudando ele mesmo A quantidade gigante de ouro Roubando ouro Tesouro Nacional Nossa Que cara legal Que cara legal De qualquer jeito Esparta perde dinheiro Então Vamos dar um jeito no cara É O que é isso? Alguém Ok Porta aí que é nóis Não é possível Não tenho tantos goods assim Você virou Cidade-estado do cara? Ok Tá importando coisas de mim Você virou cidade? Não What? De fato ele não é cidade-estado Sei lá então Por que que a Macedônia atacou aqui Provavelmente ele vai ser meu inimigo agora Provavelmente Cara Você não vai fazer essa fase aí não? Títulos Tá Deixa eu olhar nas famílias aqui primeiro Where is the Famílias Tem alguém aí que tá chateado? Não Então posso colocar qualquer um De preferência o melhor no título Títulos Aqui Melhor em oratória é você Em carisma Perdão Melhor em carisma é você Você tem um pouquinho de corrupção Que não é interessante Você tem 11 Você tem 12 Então com você que não tem corrupção Ok Foi escolhido Perfeito Ok Deck of Commander Ainda Deixa eu reunir esses navios Pronto Não tem Deck of Commander Poderia eu ir ajudar aqueles caras lá? Poderia Quero eu fazer Dá pra parar de perder dinheiro? Tá zoando O que que esse cara fez? É um cara nomeado como Etapes Chegou em Esparta Ficou claro que ele tá fazendo um suporte De um Isso aqui De uma cúpula de Astakos Que vai pegar a cabeça desse Da oligarquia Etapes Ok Beleza O que que você quer fazer Que eu ainda não entendi Os caras podem ser úteis ou não Quem é você? 53, 29 Cara Eu não quero você não Estudo bom Né? Não Tchau Não quero você aqui Sorry Não Tchau Não sei exatamente o que é aquilo lá Galera Pra ser muito sincero Ah Tá Tem esse cara aqui Que eu já deveria ter criado claim também Vamos fabricar nele aqui Fabrica aí Como que tá esse cara aqui logo Você Meu nosso tratado de paz já acabou Setembro de 96 Quase lá Eu posso declarar guerra em você? Não Então justifica aí que é nóis Perfeito Talvez mover os exércitos pra lá Seria uma ideia Talvez Vai pra cá Então vai Deselect Deselect Vamos ganhar aquela guerra ali Galera Ganhar aqueles territórios Ah Uma coisa que eu não olhei foi O que que rolou? Declarou guerra? What? What? Egito Nós não éramos amigos What? Pera aí Egito Amizade Why? O que que você quer? Egito Espartan War Ele realmente declarou Em mim Tá? Só pra deixar claro Ele realmente declarou Em mim Why? Egito Eu tava importando Um monte de coisa Isso aqui é Acaia Isso aqui é Justamente Esse lugar Não tá fácil Jogar de Esparta Não E fora que Um monte de coisa Que a gente tava importando Era justamente do Egito Yeeey Yeeey Maravilha Poderia importar Dois desse aqui Que me dá National Freeman Output Vou querer Pode ser De Acaia Thank you very much Cavalos Não tem ninguém Me Importando Wood Não seria ruim Mas Não vale a pena Papiros Me daria Civic Tech Investment Não vale a pena Vegetais Me daria Custo de movimentar Os slaves Não Seria Nem um pouco ruim Pra cá Acho que isso tá ok Na verdade eu quero Ok Grãos Daria o que? Monk food modifier Não me interessa Tá Acho que não dá pra pegar mais nada Poderia pegar Cloth Local nobre Happiness Não seria ruim Tem mais alguma coisa pra Freeman Aqui Na verdade Freeman Seria o ideal É Eu já tenho dois vinhos Então não dá Não tem mais nada pra Freeman Talvez Nobres Então De fato Vamos pegar aqui Marmory Talvez Ou Cloth Mesmo Vamos com o Marmory Marmory de Cártaro Ok Beleza Então Refeito aqui Vamos ver aqui Tinha alguma coisa que eu tava importando Do Egito Não Aqui Pera Eu não tenho outra Aqui Aqui eu tenho uma rota Que não vai fazer diferença Então vamos dar uma olhada aqui Você não tem citizen Na verdade você deve ter Por exemplo Aqui tem nobre Não muitos Mas tem alguns Tá O lugar que não tá terrível Mas alguma coisa pra nobre aqui Não seria ruim Poderia ser marmory Poderia Tem uma árvore aí Que é nóis Perfeito Ok Aqui em cima tem alguma coisa Não Aqui também não E aqui também não Ok Eu acabei de movimentar Meus exércitos Coisa que não é Legal Ahn Você venha Pra cá E esses caras Tem que proteger Provavelmente Esparta Não tem como Eu vim no Egito Pra acabar com essa guerra Inclusive É só o Egito mesmo Egito Quanto de pop você tem? Nossa Só 2k e 600 Tá de boa As guerras estão equilibradas Né Tipo Eu tenho 600 de pop O Egito resolve me atacar Com 2 bilhão de exércitos Ficou fácil agora Galera Eu vou encerrar esse episódio Eu vou encerrar No próximo episódio Nós vamos dar um jeito nessa guerra aqui Tudo bem? Será que a gente vai perder a caia? É possível É possível É possível Mas por aí Até vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau Tchau